Música Senhor Robério de Ogum Em primeiro lugar venho aqui agradecer ao Senhor, a todos que lhe ajudam pela forma como me trataram, pela paciência, pela gentileza e humildade que tiveram para comigo até o momento. Eu estou passando uma fase que eu sei que o país está numa crise violenta, mas parece que algo não bate. Porque há três anos atrás eu fui casada com um homem que é pai de santo. E há três anos atrás eu briguei, tive uma discussão por e-mail com ele, defendendo as minhas filhas por bens materiais, porque foi dissolvendo tudo e deixou minhas filhas sem nada. E por conta disso, desde que aconteceu isso, eu fui trabalhar numa sexta e aí a diretora falou para mim até segunda se Deus quiser, eu falei até segunda se Deus quiser. Quando eu cheguei na segunda, ela mandou eu entrar, assinar minha carta de demissão e dizendo que eu não precisava cumprir aviso prévio. De lá para cá, nunca mais consegui arrumar emprego algum. De lá para cá, o meu casamento também esfriou. Eu soube que ele fez coisas por inveja, para que eu me separasse do meu marido e eu ficasse realmente no chão, na lama. E o meu marido sempre foi uma pessoa muito boa para mim, muito carinhosa, como ele é, mas só que ele também começou a ter dificuldades financeiras, a ponto de ficar nervoso, porque nós vivemos com uma quantia de dinheiro, hoje estamos vivendo com a metade disso. Isso me traz muita tristeza, me traz muita infelicidade, porque a pior coisa do mundo é você ver um filho ir no armário procurar o que comer e não ter. Então, o que mais está me desesperando é que eu não consigo arrumar nada. Eu já tive para estar empregada, pessoas já falaram para mim, gostei muito de você, vou ligar para você amanhã, para você começar segunda-feira, e a pessoa do nada não me ligar, sabe? Tudo, eu já tentei vender coisas por fora, quando ele soube que eu estava vendendo, começou a dar tudo errado, parei de vender, pararam de me procurar. Então, Sr. Robério, isso tudo me deixa mais desesperada, por quê? Porque eu não tenho dinheiro para desfazer o que foi feito. Eu rezo muito, eu rezo muito, o senhor posta algumas orações de Emanjá, de Ogum, eu rezo as suas orações, eu peço muita proteção, mas fica complicado, a gente chega uma hora que a nossa fé fica baqueada, porque a gente reza, 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 e não vê nenhum resultado. E eu preciso trabalhar, porque eu preciso ajudar dentro de casa, eu preciso dar as coisas ao meu filho, eu preciso ajudar minha filha com meus netos, eu preciso ajudar meu marido, eu preciso ajudar minha mãe. Eu quero ter muita, quero ter condições de ajudar os mais necessitados na rua, oferecendo quentinha aos que passam fome, sabe? Eu tenho planos na minha vida que é para ajudar aos que não têm condições, né? Eu já fiz até promessa de quanto mais eu tiver, mais eu vou ajudar aos mais necessitados, nessas pessoas que vivem na rua, que não têm o que comer. Então, eu queria muito escutar do senhor, o que o senhor tem a me dizer, sabe? Uma palavra de conforto, se eu consigo realmente um emprego legal, sabe? Se isso realmente está acontecendo, de ter algum trabalho espiritual. O que eu posso fazer é para que isso se resolva, para que isso eu consiga me reerguer, né? Me sentir útil à sociedade, poder ajudar o meu marido, poder dar uma vida melhor ao meu filho, aos meus netos, e poder me cuidar também, porque hoje eu não tenho plano de saúde, meu marido, meu filho também não tem plano de saúde. E com isso a gente acaba não se tratando, porque depender de hospital público, marca daqui a cinco meses, seis meses, quando vai marcar você já não pode ir, porque você tem outro compromisso, né? Então, eu queria muito do senhor ouvir alguma coisa que fizesse com que realmente me dissesse o que está acontecendo na minha vida, e através do senhor a minha fé pudesse retornar, para que eu possa me ajoelhar ao chão e pedir a Deus com fé, entendeu? Misericórdia, pedir o que eu mais necessito nesse momento, que é saúde, para mim, para minha família, dinheiro, emprego. Eu não quero ser rica, não, eu quero só ter o suficiente para viver bem, e poder ajudar a quem precisa, aos necessitados e a minha família, que hoje eu estou com a minha mãe precisando de atendimento, de estar precisando de ajuda, e só tem a mim, a minha irmã, para ajudar. Minha amiga, eu ouvi o seu e-mail, e procurei buscar orientação no plano espiritual. A intuição me mostra que você, minha amiga, está dando valor e importância, e culpando o teu ex-marido de tudo, só porque ele é um médium, como você o chama de pai de santo? Você acha que Deus deu todo esse poder para ele? O poder para fazer você perder o emprego? O poder para fazer você não se dar mais bem com o teu marido? O poder para faltar comida na tua casa? Você acha? Jamais. Ninguém tem esse poder, seja ele quem for, seja ele pai de santo, pastor, padre, budista, testemunha de Jeová, porque Deus é amor. O que você está passando é o teu karma, é o seu karma. E você está complicando o seu karma. Você está brecando a tua vida. Você está se segurando. E nada vai dar certo. Porque você tem uma corrente de espíritos obsessores, de espíritos das trevas, que está te dominando. Não é o teu marido, o teu ex-marido, melhor, que te mandou essa maldição. Não. Porque ninguém tem esse poder. Os nossos maiores inimigos, nossos seres humanos, que vivemos nesse planeta chamado Terra, são os espíritos obsessores. Eles vêm para nos destruir.